O Corridor de São Sucu, Salão Basucu, Manlala, Posto Administrativo, Soibada, Município Manatuto, está ameaçada com a comunidade no transporte e o tempo huda para o movimento através da mota. A comunidade do Sucu referência preocupada, com a estrada no Ponte Nebe, se continua construindo o Rindoron. Também está dificuldade, mas não foi perigo, mas vai ememorar, mas não ainda nisso em rua, não vai ultrapassar a mota referência. O Ponte Nebe é dificuldade para a comunidade, mas não é o tempo huda. Mas quando huda, não é o rumo, não é o rumo, mas não é o rumo. E o rumo, não é o rumo, mas não é o tempo morado, mas não é o tempo de transporte, mas o transporte vai para o Manatuto, o rumo também é o rumo, então o rumo vai para o retorno. O motorista Sira-Senta-Tris de Tamba Dalabarra, Sira-Tula, Passa-Zero e a Tempo Udan, Labela ultrapassa mota ne, Tamba Leia-Ponte, No Dalabarra, Passa-Zero, Sira-Toba e Inton, Motamarã, Hafuén-Hakur, Liu Motasorin. No Dalabarra, Passa-Zero e Inton, O lar está muito bom, pois põe-se lá. Agora o cidilinho mais atua a Ceibada. Toda notícia pública, Zeman se dá o que está em confirmação que a Autoridade de Posto Administrativo Ceibada está ocupada com a atividade selo. Querido Santos, Clementino Maia, Zeman.